YouTube, Paulo aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô aqui, pessoal, vou fazer uma implementação da laje lá em cima. Por quê, pessoal? Tá muita infiltração de água, a laje trincou, tem muita trinca, pessoal. Eu vou tratar as trincas lá, pessoal, tô tratando as trincas. E vou ter que também fazer uma regularização do piso. Vou tratar as trincas, fazer uma regularização do piso, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês o estado que tá essa casa aqui embaixo. Não tem que acontecer de ninguém morar. Tá desplacando, pessoal, como eu sempre falo pra vocês. Tem que tratar as trincas, pessoal. Antes da impermeabilização, o primeiro passo é tratar as trincas, tá? Olha o estado dessa casa. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dá uma olhada, pessoal. O problema da infiltração que tá acontecendo. Olha aí, pessoal, tá? Já roupeou massa corrida, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Já tá desplacando o teto, tá, pessoal? Olha aqui, ó. A massa do reboco. Olha a infiltração aqui também pro candidato, pessoal. Olha aí, ó. Vou mostrar pra vocês lá pra cima depois. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui e lá em cima onde nós estamos trabalhando. Olha aqui, ó. Olha o estado dessa casa, tá? Olha só, pessoal. Dá uma olhada. Ó, tá desplacando o reboco. Fechou um curto circuito aqui na parte elétrica, pessoal. Fechou essa trincas aqui, olha aqui, ó. Não sei se dá pra vocês ocupar a trinca que tá aqui, ó. Olha as trincas, ó. Dá pra você ver aqui, ó. Já tá desplacando toda a massa corrida, o reboco. Vou mostrar pra vocês aqui no chão. Olha aqui, pessoal, o estado dessa casa. Fechou curto em tudo aqui, tá, pessoal? Galerinha, fechou curto mesmo. A moça que cortou a energia dessa parte da casa aqui, tá, pessoal? Nós cortamos, porque fechou o curto. Nós viemos aqui, tiramos. Esse curto tá sem iluminação, tá desligado. Por causa da muita água, cheio de água. Olha aí, pessoal. Desplacamento que acontece no chão quando eu falo. Olha aí, ó. Olha o desplacamento que acontece, ó. Tá vendo? Toda a massa corrida surta, pessoal. Nós vamos fazer um trabalho aqui embaixo também. Vamos ter que arrancar parte do reboco. Onde é pra nós aproveitar ou não aproveitar. Onde é pra nós arrancar, tá, pessoal? Vamos passar um produto e depois passar a massa corrida novamente, tá? Vamos agora, pessoal. Na parte de cima do imóvel. Eu não posso mostrar o restante da residência aqui, pessoal. Porque eu não tenho permissão do proprietário. Vou agora lá pra cima. Lá em cima da laje agora, tá, pessoal? É uma laje muito grande. Vocês podem ver. Porque é uma puxada pra trás. Tem uma casa maior e tem uma puxada pra trás. É uma puxada de laje. Então, eu vou mostrar aí. É uma laje exposta. Por ela ser uma laje exposta, sofrendo, tá, pessoal? Tudo interpédio na chuva aí, ó. Sol e chuva. Então, eu já recomendei o produto, tá, pessoal? Vou mostrar pra você lá, pessoal. Lá em cima agora. Vou subir. Tá, pessoal? Vou subir. Eu continuo mostrando pra você lá em cima agora no vídeo. Na sequência do vídeo. Então, senhores. Eu estou subindo aqui, ó. Estou subindo pra laje, tá? Vocês podem observar. Eu estou na subida de uma laje. Olha aí, pessoal. Está subindo o terreno, tá? Então, eu estou subindo aqui. E vou mostrar pra vocês o serviço que nós estamos fazendo aqui, tá, pessoal? É muito serviço, tá, pessoal? Olha aqui. Como eu falei pra vocês. Está aí o meu ajudante. Ele foi com a dona da casa do imóvel comprar alguns materiais que eu pedi. Tá? Estou falando aqui, ó. Vou ter que fazer a regularização do piso também, pessoal. Olha aqui, ó. Olha o cachorrinho dela aqui. Olha aqui. Vou ter que regularizar esse piso. Primeiro, eu vou tratar as trincas, tá, pessoal? Pessoal, o que está me dando mais trabalho aqui, aos meus dois, nós vamos ter que arrancar esse telhado, como vocês estão vendo aqui, ó. Estão vendo o telhado? Ele está fazendo as coisas aqui aos poucos, tá, pessoal? Aqui eu vou dar uma limpeza na laje, depois de arrancar tudo. O que está me dando mais trabalho aqui, pessoal? Isso aqui já está solto. Nós já arrancamos, tá? Isso aqui vai sair tudo. Então, se eu estiver, está tudo solto já, tá? Vamos só tirar. Estou aguardando a dona chegar com o restante do material. Porque nós vamos lavar essa laje, já está aqui, ó. Nós vamos lavar a laje. Vamos limpar as trincas, tá vendo, pessoal? Porque tem que abrir as trincas, tá, pessoal? Me ajudando se eu faço esse vídeo de limpeza. Vou abrir as trincas aqui. Vamos lavar essa laje e depois limpar aqui, tá, pessoal? Tem que limpar bem onde abrir as trincas, tá, pessoal? Se você não estiver aí, mas é bom ter isso aqui para você tirar todo o excesso de pó, tá, pessoal? Mas, pessoal, o que está me dando mais trabalho aqui nessa aula? Eu vou mostrar para vocês, tá? Não é nem a trincas em si, porque isso aqui eu sempre trabalho com isso. Eu sempre estou mostrando a vocês que eu sempre trabalho com produtos totalmente flexíveis, tá, pessoal? Eu sempre digo produtos de quatro mar, como eu já falei, da sica. Da sica, da rebotec, tá, pessoal? Mas aqui na estrica eu sempre tatuei ela com o PU 40, super flexível, a base de poliuretano. O sica flex construction, tá, pessoal? Os dois que eu trabalho, os dois produtos que eu passo aqui geralmente nas trincas é o sica flex construction, tá, construção, que é da sica, tá? E o PU 40, construção, pode ser da rebotec, tá, pessoal? Pode ser da, eu uso muito da rebotec. PU 40, construção, rebotec, vou mostrar a vocês. Mas o que está mais me dando trabalho que esse aqui, pessoal? Já foi feito no serviço aqui. Olha, pessoal, o desplacamento. Olha que nós estamos sofrendo isso aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha quanto nós já quebramos aqui, pessoal. Olha aí, ó. O pessoal se insiste, o pessoal insiste, pessoal, em colocar os pedidos, insiste, eu não sei o porquê, em tentar tratar, é, acabar com o problema de trinca, colocando nata de cimento, pessoal. É isso aí, olha aí, ó. Olha, tava gastando tempo pra arrancar essa nata de cimento, aí, pessoal. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tudo aqui é nata de cimento. Vou mostrar pra vocês, pessoal. Olha, isso aqui é tudo nata que o pessoal faz, ó. Olha aqui, ó. A gente bate assim, arranca. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Tudo é nata, ó. Olha aí, ó. Isso aqui, ó. Olha só, pessoal. Ó, ó, ó. Não é a laje, não, ó. É isso aqui, pessoal. Dá mais trabalho que os pedidos insistem em fazer isso aqui, ó. Essas natas aqui, porque a trinca, pessoal, se esconde aqui embaixo. Olha lá de trabalho, pelo movimento das interpéries. Então, o que acontece? Ela continua trabalhando. Elas não param de trabalhar. Eles se inseram com essas natinhas aqui de cimento. Olha, ó. É tudo nata, pessoal. Não é a laje, é nata, ó. Aí você vem aqui e arranca, ó. Tá vendo? Nata de cimento, ó. Então, isso aqui, pessoal, olha como é que desplaca, ó. Com o tempo desplaca e acabando com a casa da moça. Tá vendo, pessoal? Eu sempre falo, nunca uso na sua casa, pessoal, nata de cimento. Nata de cimento pra tampar. Não tapa. Porque a laje trabalha, pessoal. Todo imóvel tem seu balanço, tem sua movimentação natural, tá? E ainda só pelas interpéries, ainda mais laje. A laje aqui, tá vendo? É uma laje, não é tão grande. Tá vendo, pessoal? Uma laje aqui. Eu vou arrancar. Olha quanto bolo de cimento, pessoal, na trinca. Olha aí quanto bolo de cimento. Vou arrancar tudo, tá, pessoal? Vai ser mais trabalho aqui arrancar esses bolos de cimento do que propriamente fazer o serviço, tá, pessoal? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu já indiquei a dona. Eu já indiquei a dona, eu vou arrancar isso aqui. Como eu já falei pra vocês, vou tratar aqui. Com o PU flexível, já tá aqui, tá? Com o PU 40, tá, pessoal? Construção. Ele é a base da... Esse aqui é da Rebotec, tá, pessoal? Mas ele é a base de poliuretano, tá vendo, pessoal? Poliuretano, que é um material totalmente flexível, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Já tem outro vídeo ensinando vocês como trabalhar com esse produto. Vamos trabalhar, tô com a caixinha já aqui, tá, pessoal? Então, eu tô aguardando. Vou fazer a regular... Ali já tá a areia, tá tudo colocado ali embaixo. Já vamos começar aqui pra fazer um piso de regularização. Mas primeiro eu vou tratar essas tricas. Com o PU 40. Construção. Porque eu não tenho construção. Eu uso muito da Cica também, tá, pessoal? Isso aqui é da Rebotec, tá? Isso aqui é da Rebotec. Então, vamos tratar essa laje. E depois eu vou tratar essa parede aqui também, tá vendo, pessoal? Olha aqui, ó. Vamos arrancar todo esse reboco aqui, tá, pessoal? Aqui não adianta aproveitar. Onde teve essa incidência aqui de infiltração, vamos arrancar... Tá, pessoal? Eu vou arrancar esse... Assim como eu tô desplacando aqui o... Eu e meu joelho estamos desplacando aqui. Ele foi com a dona ali do imóvel comprar o... Comprar o... Eu indiquei pra esse, pessoal. Eu indiquei pra eles trazer aqui pra mim, né? Que é uma laje que ela vai continuar usando aqui. Que é a laje de movimento. Ela vai continuar usando churrasquinho com os amigos. É o dia a dia da pessoa, né? Então, eu indiquei pra ela... Eu indiquei pra ela uma manta a Cicafio Rápido, né? Que é a secagem rápida de duas horas. E o Veda Prêm Branco, tá, pessoal? Aquela chapa. Porque às vezes você chega na loja e a pessoa não tem opção. Então, é coisa boa. Ou a supermanta da Quartisulite. Mas aí é... Que ela não precisa de uma cobertura, de uma proteção mecânica. Ela aguenta o... Ela aguenta o atrito, né, pessoal? O atrito pisando aqui, pessoal. Ela aguenta o atrito, tá? A supermanta da Quartisulite. Então, eu indiquei essas duas valendo o preço dela. Porque eu indiquei... Porque eu mandei o ajudante com ela, pessoal. Vou explicar. Eu mandei... Eu pedi pra ela trazer uma aqui pra parede. Ela trouxe. Mas eu falei pra ela... Pô, você está através da Cite ou da Cicafio Rápido. Que se tiver lá. Duas massas... Duas argamassas poliméricas muito boas e permeabilizadas pra parede, tá, pessoal? Vou regularizar aqui. Fazer um novo reboco, tá, pessoal? Vou fazer um reboco aqui. Regulamentar essa aqui. Vou entrar com argamassas poliméricas. Então, eu pedi a ela. Poderia ser da Cicafio Rápido. Ou da VedaCist. O que que é? O vendedor lá acho que não entendeu. Eu não sei como é que foi lá. Eu não soube explicar. Por isso que o... Meu ajudante foi com ela lá agora. Olha aqui. Me trouxe uma caixa da Cicafio. E uma da VedaCist, tá? Vou trabalhar com os dois, tá, pessoal? Fazer uma parte com um. Respeitando a... 3D mão com cada produto, tá, pessoal? Não posso misturar um produto com o outro. 3D mão. Tá aqui, ó. Expliquei a ela. Como isso aqui ela comprou... Vendeu pouco. Trouxe pra... Uma caixa de... Eu acho que... Uma caixa de... 3 quilos. Uma caixa de 3 quilos. Eu acho que é... Essa caixa aqui... É 3 quilos aqui. Uma caixa de 3 quilos. Da VedaCist. E me trouxe uma de 18 quilos da Cica, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, tá cheinha, ó. Vou utilizar ela naquela parede ali, tá, pessoal? Eu trabalho com as duas marcas, tá, pessoal? Eu não sou patrocinado por ninguém. Então eu vou trabalhar com... Só que eu não vou misturar os materiais, tá, pessoal? Eu vou usar um das 3D mão. Esperar o tempo de secar. De cura do produto que é de 4 horas. No mínimo. E vou fazer essa outra parte também aqui, pessoal. Ela me deu... Saiu um contrafiso que também tá... Tá vazando lá. Eu não quis mostrar o resto inteiro da casa dela. Porque eu também não... Ela não me deu permissão. E o resto... Olha quanta trinca aí, pessoal. Olha aí as trinca, ó. No resto ainda lá, já. É muita trinca, pessoal. Aqui, ó. É trinca em tudo que é lugar, ó. Olha aqui, ó. Vê se você acompanha a trinca. Olha aí, ó. Aí, pessoal. Então eu vou pegar essa parte pra lá. Essa parte pra lá, pessoal. Olha lá, ó. O lado de lá. Tá? Como eu vou mostrar pra vocês. E agora, pessoal. Eu tava falando pra vocês aqui no vídeo. Eu falei que ia mostrar. Eu vou mostrar agora. O pessoal foi mandando eu botar 7 massas 8 por 1, pessoal. Ó, o Pedro fez aqui. Olha o que acontece com a massa, pessoal. Dá uma olhada. Massa 7 por 1. Olha aqui, ó. Craquela, pessoal. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O emboço feito há menos 3 meses aí, pessoal. Olha aí, ó. Vou ter que arrancar tudo e fazer de novo, vai, pessoal. Ó. Eu falo. Pessoal, eu só trabalho com 4 por 1. Para a parede interna. E uma medida de cimento, 3 diaria, parede externa. E inteira de residência. Uma medida de cimento por 4 diaria, pessoal. Ah, é muito forte, Paulo. É forte sim, mas não acontece isso aqui, ó. Ninguém me chama pra refazer esse serviço assim, ó. Não tô falando mal de ninguém desqualificando o profissional. Mas eu só trabalho com 1 a medida de cimento por 3 de areia para áreas externas. E 1 a medida de cimento por 4 de areia por áreas internas, tá, pessoal? E quando são áreas frias, parede banheiro, boxe, lavanderia, eu também coloco 1 a medida de cimento por 3 de areia, tá, pessoal? Nas áreas frias. Então tá aqui, pessoal. Eu vou fazer um contrapiso aqui, tá? Também tá vazando, o resto tá lá embaixo. Eu não quis mostrar pra vocês que tem os móveis da moça lá dentro. Eu não quis, entendeu? Então aqui, ó. Olha só. Também não tive permissão pra mostrar. Então lá naquela parte de lá eu pedi permissão. A dona me deu. É onde eu tô trabalhando hoje. Vou fazer essa parte aqui também. Vou mostrar pra vocês como fazer um contrapiso. Vou tirar ponto de contrapiso. Mas é outra coisa. E arrancar aquele reboco lá. Então, olha aqui, pessoal. Então eu vou usar, como eu mostrei a vocês aqui, como ela trouxe enganada. Meu agirante foi lá, ó. Ela trouxe Chica Top 100. Ótimo produto, pessoal. Excelente qualidade. Sempre uso, tá, pessoal? Sempre uso e recomendo. Chica Top 100. Vou passar naquela parede ali, tá, pessoal? Não é pra passar na laje não, tá, pessoal? Na laje eu vou recomender ela. O Veda Prêm Branco, laje, que ele é super flexível, tá, pessoal? Vai trabalhar junto com as interpelhas da laje, com o trabalho que ela... Toda estrutura, pessoal, ela trabalha. Muita gente não percebe isso. É imperceptível quase. Ela tem um movimento de dilatação durante o sol. E contração. Ela se expande e volta ao normal quando vai refrescando, tá, pessoal? Então tem que ser um produto que aguente pra não trincar. Porque não adianta, pessoal. Se for um produto de má qualidade, pessoas digo sempre. Veda Cisca aqui, ó. Esse é pra parede, tá, pessoal? Esse aqui é o Veda Top também, é pra parede que eu vou passar ali. Se eu vi todas as duas, eu tenho que ir lá com ela, como eu falei pra vocês. Pra escolher uma marca só. Quando eu trabalho com a linha, pessoal. Ou se eu trabalho com a Veda Cisca, eu começo com a Veda Cisca. Eu peço todos os produtos da Veda Cisca. Se eu pedir da... É que ela confunde um pouquinho. Mas a pessoa não entende, a gente não pode falar. Não entende, eu mandei mais duas vezes lá com ela agora, aí. Até tive que parar o serviço aqui. Aqui, ó. Vamos desplacar essa laje quase toda, tá, pessoal? Tá todo lugar, tem... Olha, olha quantos pedaços de cimento, tá, pessoal? Olha quantos pedaços de cimento aqui nessa laje, ó. Vou arrancar tudo, pessoal. Quando eu chegar, eu vou arrancar esse telhado aqui, que tá solto já. Tá? Vamos arrancar pra promover. Vamos limpar. Vamos passar um jato aqui, dar uma auto limpeza aqui. Mas primeiro eu vou ter que arrancar essas placas, pra achar todas as trincas pra me curar as trincas, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Eu vou trabalhar com aqui, ó. P.U. 40, 40 de construção. Esse aqui é da Rebotec, tá, pessoal? Tá aqui na pistola aplicadora. É isso, pessoal. Um videozinho aqui, bacana. Vou voltar a quebrar aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, ó. Então, eu tô indicando pra ela aqui, pessoal. Ela falou, não sei qual produto vai vir. Ou o Veda pra em branco, da Veda City, tá, pessoal? Da Veda City. Ou o Cica Rápido ali, a Cica Fio, tá, pessoal? Cica Fio Rápido. Qualquer um dos três. Cica Fio Rápido, Cica Fio Power, né? Que nós temos Cica Fio Rápido, Cica Fio Power. E Cica Fio Teto Frio, que é uma das melhores que tem na novidade da Cica. Eu não sou patrocinado por nenhuma delas. Eu posso falar tanto da Cica como da Veda City. De qualquer uma delas aqui no canal. Que são marcas de excelente qualidade. Então, qualquer dessas três mantas que ela me trouxer, a Cica Fio Power, ou a Cica Fio Rápido, ou a Cica Fio Rápido, eu gosto de trabalhar com ela, porque ela se caixa de duas horas, pessoal. Em cada demão. Já a Teto Frio, pessoal, tem o efeito... Ela tem o efeito bolha, tá? Que ela não permite o jazzo vir passado. Então, ela tá trabalhando muito com ela também. Então, tanto a Cica Fio da Veda City, que é o Veda pra em branco, ou, sabe, são um desses três produtos da linha Cica Fio, tá? Que é o Cica Fio Teto Frio, o Cica Fio Power, ou o Cica Fio Rápido. Eu vou trabalhar com qualquer um dos... É da mesma linha, tá, pessoal? Esse Cica Fio Rápido, esse Cica Fio Teto Frio. Cada um tem uma diferença, mas é tudo da Cica. São três mantas líquidas da Cica. E tem aqui essa... E a manta da Veda Pren, tá? Que é a manta... Veda Pren branco da Veda City. Então, eu vou continuar aqui no trabalho, pessoal. Tá? No outro vídeo eu mostro a vocês como ficou. Vai ficar um trabalho bacana, pessoal. Eu vou desplacar todo o cimento, como eu já expliquei a vocês. Pessoal, se você vai contratar um profissional, não aceita, pessoal. Ah, eu vou colocar ali nada de cimento, vai ficar bom. Mas, pessoal, ele resseca. E conforme a laje trabalha, o movimento não é contração, tá? Não é retração. É movimento de expansão da laje. Ela se expande e se contrai. Porque retração é uma patologia. Outra coisa que eu já expliquei no canal, que é a perca de massa. Tem um produto que vai resolver esse problema. Então, ela tem a movimentação. Se você passar um produto que não seja totalmente flexível, você vai perder a sua impermeabilização. Por isso que eu indico esses dois produtos. O três, no caso. Eu indico também muito a... Quando a pessoa quer comprar uma que aguente o atrito, tá, pessoal? A pessoa andar na laje, fazer seu churrasquinho. Eu indico muito a supermanta líquida branca, da Quartizulite. A manta líquida, a supermanta. Essas outras duas, pessoal. Eu aqui, como ela quer para o churrasquinho, depois eu ainda vou passar um contrapiso por cima, pessoal. Tá? Uma produção mecânica. Vai ficar bacana, tá? Eu não sei se ela vai passar... Ela vem com o contrapiso lá dele. Eu vou passar uma massa impermeabilizada, tá, pessoal? Eu vou usar o... O cica chapisco plus, o cica forte, tá, pessoal? Que ele é... O cica concreto forte, ele é para agamassa, para concreto. Mas como aqui é um piso a base de uma medida de cimento por três medidas de areia, eu posso usar o cica concreto forte nessa massa. Que ele dá mais liga, mais aderência, tá? E, consequentemente, eu me posso entrar, pessoal, com bianco. É um bianco para dar uma... Para dar uma maior aderência, tá? Aí se contrapiso. Pessoal, eu indico sempre... Às vezes você... Ah, Paulo, você tem que dizer com o produto da... Veda City, da cica... Pessoal, eu indico os dois. Eu indico os melhores produtos, tá? Se você perguntar o aderente da... Eu vou indicar de um ou de outro. O produto que vier, eu vou trabalhar com aquele produto, mas sendo de boa qualidade. Então, eu sempre digo cica, Veda City, não sou patrocinado por nenhuma delas, mas eu sempre trabalho com eles. É o que eu estou falando. Então, eu já tenho alguns materiais para me trabalhar em parede. Falta só agora chegar aqui a manta. E deixa... Pedindo a você de coração que se inscreva no canal, tá, pessoal? Tá aí a trabalheira que dá, tá, pessoal? Não é nem tanto, pessoal. Aqui, ó. Aqui, rapidamente, pessoal. Eu vou trabalhar aqui, ó. Depois de... Vamos fazer uma lavagem aqui, arrancar todo esse concreto. Eu abro aqui, pessoal. Você vai abrir aqui para a laje aí em 3, 5 milímetros. Você abre, pessoal. Não tem problema nenhum. Você abriu. Abriu as tencas dá menos trabalho do que arrancar esse concreto aqui. E você vai aplicar o PU 40, tá? Super flexível, tá, pessoal? E depois vai vir com a... Aí, depois eu vou vir com a... Regularizar primeiro o piso, tá, pessoal? Vou regularizar esse piso aqui dessa laje. Eu vou regularizar aqui, tá? Depois de regularizar, eu vou aplicar a manta. Tá, pessoal? Eu vou aplicar a manta direitinho. E depois da manta aplicada, pessoal. Aí sim eu vou vir com a proteção mecânica. Porque se ela não ser uma supermanta líquida da Quartuzolite, a outra manta é muito boa. De ótima qualidade. Mas ela não suporta o atrito, tá? Nem a da VedaCite, nem o VedaPrem branco. Ele não é feito para atrito. Nem o... Nem a... Nem a Cicafil. São feitos para testes de cobertura, superflexível, mas que não recebam movimentação de pessoas. Aí o que eu vou fazer? Se ela não ser da VedaCite, ou da... Da Cicla, como eu já falei. Como o VedaPrem branco. Ou alguma... Alguma manta líquida da linha Cicafil. Eu vou entrar com contrapiso impermeabilizado, tá? Efectando a proteção mecânica. E mais a... Uma argamassa AC3 para colocar o... O ladilho, o porcelanato, não sei o que ela vai colocar aqui, tá, pessoal? Então, vou voltar aqui ao serviço. Fica aí mais um vídeo do canal, tá, pessoal? Mostrando para vocês como fazer, né? Primeiramente, pessoal, sempre efetando a limpeza, tá? Eu vou abrir as tringas aqui. Vamos passar o lava-jato aqui, ó. Vamos limpar. Limpar, escovar tudo. Não pode ficar uma partícula solta, tá, pessoal? Tanto para fazer a regularização, que eu vou regularizar aqui, ó. Você vai ver que está tudo... Aqui você vê que está tudo alto. Vai arrancar tudo. Tá vendo, pessoal? Tudo... Tá vendo? Então, eu vou regularizar. Mas tudo para limpar direito. Lavar essa laje totalmente para eu arrancar isso aqui, ó. Quando ele chegar. Tá, pessoal? Então eu vou acabar de ser só amanhã, pessoal. Hoje eu vou só acabar de regulamentar aqui, tirar esse telhado. Arrancar, desplacar junto com o meu ajudante. Todo esse... É muita placa, pessoal. E você viu o estado da casa embaixo, né? Tudo porque eu hospedei hoje em dia. Alguns profissionais não estão falando mal, pessoal. Não adianta trabalhar com nada de cimento para ele, pessoal. Não adianta passar vassourão. A gente conhece como vassourão na laje. Tem que dar para um produto de melizante. Seja da Sica, da Veda City. Tá, pessoal? Porque vai dar para o meu cliente ou da Quartos do Lítio. Não importa. De três marcas, eu trabalho com as três marcas. Tá? E tratar a trinca, pessoal. Sem que o material flexível. Porque a laje tem... Ela tem um trabalho. A laje balança, movimento das... É... O meio natural de expansão, tá, pessoal? E contração da laje. Como eu já expliquei, ela se expõe durante o dia. Então, se não for um material flexível, a base de poliuretano, tá vendo aqui, pessoal? Tá? Um solante PU. É... A base de poliuretano vai trabalhar junto com a movimentação ali. Então, você tem que passar uma manta que suporte ali. Se a manta tem manta, não suporta atrito. Como eu já expliquei. É de qualidade, mas ela é para lajes expostas só para ficar na laje, tá, pessoal? Mas ela não aguenta atrito de pessoas. Como a moça quer aqui tirar todo esse trilhado que ela botou que não adiantou nada, aconteceu o que estava lá embaixo. Não vou arrancar, ela vai deixar exposta essa laje. Essa laje vai ficar exposta, tá, pessoal? Vai ficar assim exposta, como ela já está aqui. Exposta. Então, eu vou entrar com essa produção mecânica. Se ela não está fazendo a super manta líquida e a quarta zoolínea que ela encontra lá da Cicafil, da linha Cicafil ou o velho da Prêm Branco, eu vou executar esse trabalho mas sempre na limpeza, pessoal. Sempre, ó. Sempre aqui, ó. Vamos dar limpeza, lavar bem essa laje, tá? Vamos tirar todo o detrito aqui, pessoal. Aqui, ó. Tirar todo o detrito aqui, ó. Com... 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 Esse aqui, ó. Vamos tirar... Com o aspirador de pó. Vou tirar toda a partícula só de dentro da valinha que eu vou abrir aqui agora, tá, pessoal? Aí, você abre aqui. Você pode abrir com a... Com a lixadeira ou com a... Com a serra mármore dessa, É o mais conhecido como maqueta. Você pode abrir. Você pode abrir de 3 a 5 milímetros. Você regula ela aqui, ó. Como já ensinei em outros vídeos. Pessoal, aplicar é super fácil. Cortou aqui no longo de 45 graus já tem outro vídeo. Você vai aplicar aqui, ó. Eu vou abrir essa trinca. Depois vamos fazer todo esse processo. Você vai botar o bico dosador com esse bico aqui, tá, pessoal? Aqui é o bico dosador, tá? Cortar ele no ângulo de 45 graus. Ó, sempre... Só pode ser da flexível, tá? Pelo 40, construção, flexível, tá, pessoal? A base de poliuretano. Senão não adianta que a trinca vai estragar os filhos da moça aqui, vai... Então, tem que ser bem feito o trabalho. Isso aqui, ó. Sempre faço, sempre uso ele nas lajes aí. Nunca me deu trabalho. É esse o Sica Flex Construction, tá, pessoal? Então, eu vou indicar mais para você. Vou indicando, pessoal. Porque eu sou assim. Eu vou fazendo o trabalho. Eu vou pedindo como... A moça não vai perder. Ela trouxe o Vieta City, e o Vieta Top. Acabou com as duas linhas. Só não vou misturar. Não pode ser misturado, tá, pessoal? Por quê? Vou até escombiçar vocês. Porque o Vieta Top, pessoal, o Sica Top, ele é bicomponente. Vem duas componentes assim, ó. Tá vendo, pessoal? Partear. Uma... Uma resina acrílica, tá vendo aqui? Parece um leite, mas não é. Isso é uma resina acrílica que deixa longe algumas de criança. Já a linha Vieta Top, pessoal, como eu expliquei em vários vídeos e outros vídeos, ele vem com dosador, tá, pessoal? Ele não tem a resina acrílica, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês por dentro, tá? Aqui, ó. Ele tem esse dosador. Já vem pré-preparado, mas quase. Ele vem com dosador. Ele não tem resina acrílica, tá, pessoal? É diferente. Então eu não posso misturar os dois produtos. Tem que passar um numa parede, o outro eu uso aqui na outra parede. Eu vou rebocar também aqui, fazer um embolso, tá, pessoal? Vou estar mostrando a vocês se saiu o reboco, como tirar pão de contrapiso, como tirar pão de parede, tá, pessoal? Na prática aqui, vou fazendo. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Depois, outro dia, se eu me der permissão, terminando aqui, eu tenho que pedir permissão às pessoas que eu gravo. Não vai ter mais esse telhado aqui que vocês estão vendo aqui agora, porque eu já vou ter arrancado. Aqui já vai estar rebocado, tá, pessoal? Porque eu vou rebocar de passar do mundo esses... Vou passar os 5,4,5,5, que é 18 quilos ali que veio. Vou passar aqui em 3D mão, fazer serviço, respeitando o período de 4 em 4 horas de cura do produto. Né, pessoal? E é isso, pessoal. Tá aí tudo o que eu vou usar. Vou usar aqui o óculos de proteção, tá? A furadeira aqui, que eu gosto de mexer a... a manta chega, que você tem que mexer ela, tá? Você bota aqui numa... Você vai usar aqui, pessoal. Você vai usar aqui uma furadeira com a... com a... para mecânica, tá, pessoal? O misturador mecânico para mecânico. O misturador mecânico vai colocar ele aqui e vai mexer ali, porque ela vem... Se você não tiver, pode mexer com uma madeira. Madeira não é bom não, pessoal, porque solta frepa. Nunca... Muitas pessoas usam cabo de vassoura. Tudo bem. É uma hachezinha de ferro, mas é o certo mesmo, pessoal. É uma... Você vai mexer, seja uma tinta, seja uma argamassa, você ter aquela hache de ferro. Por isso, eu vou colocar numa furadeira como essa. Eu vou até ver se ele já trouxe a hache que eu vou precisar, mas não é para hoje. Porque se eu for terminar amanhã, hoje você vai ter tempo de desplacar mesmo, pessoal. Desplacar, porque é muita coisa. Então, tá aí, pessoal. Limpeza, em primeiro passo, não... Tira todas as partículas soltas, tudo que te vem pedindo, tá, pessoal? Limpeza. Então, ó... É... Produto flexível, tá, pessoal? Nunca usar nata de cimento, porque aí, ó... Vou botar o trabalho aqui de desplacar. Depois eu vou fazer aqui o... Como eu falei para vocês, vou regularizar o piso. Talvez eu vou usar bianco, né? Se ela trouxe ao bianco, eu passei uma lista para ela, pessoal. De projavé da City e da Seca, tá? E... E da manta, também passei da super manta branca. Aí vai ser devido do material que ela trouxe. O que ela trouxe é, eu vou usar aqui e vou mostrar a vocês como usa. Como vai ficar o trabalho. Fica bacana, pessoal. Vai ser... Porque ela vai usar essa parte aqui toda para lazer, tá, pessoal? E aí também vamos fazer esse mesmo serviço. Essa toda essa área ali. Então, esse é o vídeo de hoje. aqui, Paulo. E a vocês de coração que gostaram do vídeo, tá, pessoal? Que estão gostando aqui da... Do jeito que eu estava aqui. Eu ensino vários, mas que eu não sou patrocinado por ninguém, pessoal. Então, o que acontece? Eu... Eu sempre estou... Eu dou duas, três opções para o material de qualidade. Só bota aqui no canal o material que eu uso no dia a dia. Qualquer coisa eu falo para vocês que eu uso no dia a dia. Porque eu uso, eu trabalho com isso. Entendeu, pessoal? Eu não boto só para... Eu não sou patrocinado por ninguém, então, não... Por isso que eu digo dois, três produtos de excelente qualidade. Mas todos os dias são de qualidade. Cica. É igual aqui, ó. Pelo flexível. Pelo flexível. Esse aqui é da Rebotec. Muito bom, mas podia ser também um... Cica Flex Construction. Tá? Que é da Cica também. Esse aqui é da Rebotec. Só para de qualidade para o que eu uso. Mas o tanto que não é nem a marca. É que tem que ser a base de poliuretano. Tá vendo, pessoal? Poliuretano. Porque o poliuretano, pessoal, ele é super flexível e aguenta as interpédidas da contração... Do movimento de dilatação e contração da laje, tá? Então, é o Paulo aqui, mais uma vez, despedindo de coração que você gostar do vídeo e compartilhe com seus amigos, tá, pessoal? Dá essa força no canal. Aquele joio, aquele jair. Fica com Deus, tá? Muita luz, muita paz para você. Se inscreve no canal, compartilhe, dá esse apoio, tá? E eu vou voltar com o trabalho e pegar mesmo a marretinha aqui enquanto eu estou ajudando a gente com a dança do servidor, pessoal. E vou voltar aqui a efetuar o trabalho aqui de desplacamento, tá? Vou continuar aqui desplacando, tá? Todo esse material. Então, fica com Deus. Muita paz e luz para você, tá, pessoal? E agora, até o próximo vídeo, tá? Você pode se inscrever no canal, compartilhar desse like para que nós possamos se inscrever para estar postando novos vídeos. Fica na paz e muita luz de paz para você e muita gratidão sempre, tá? Fica com Deus. E até o próximo vídeo.